Olá, o presidente da França, François Hollande, vai ser recebido hoje pela presidenta Dilma Rousseff no Palácio do Planalto, em Brasília. Vamos voltar a conversar com o repórter Ana Gabriela Salles, que tem outras informações. Ana? Oi, Malu, já está tudo pronto para a recepção do presidente francês, François Hollande, aqui no Palácio do Planalto. As tropas militares já estão posicionadas lá fora e os dragões da independência estão na rampa, por onde ele vai subir. E aqui no Salão Nobre, onde estamos agora, vai tirar a foto oficial com a presidenta Dilma Rousseff. Bom, o presidente francês fica no Brasil até amanhã, quando cumpre a agenda também no estado de São Paulo. Segundo o Itamaraty, essa visita ao Brasil é em retribuição à visita que a presidenta Dilma Rousseff fez à França em dezembro do ano passado. Os dois países têm acordos de cooperação em vários setores e a França é o terceiro principal destino de bolsistas do programa Ciências Sem Fronteiras. Portanto, Malu, começa daqui a pouco a cerimônia oficial de chegada do presidente francês, François Hollande, ao Brasil. Malu. Obrigada, Ana Gabriela. E daqui a pouco a gente volta ao vivo com a cerimônia oficial de chegada do presidente da França ao Palácio do Planalto. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal.